Em uma noite tranquila, uma mulher vê a casa da vizinha pegando fogo. Movida pelo coração, ela convida a vizinha para morar com ela. Mas o que parecia ser só bondade logo se complica quando os segredos da vizinha vêm à tona. Débora era conhecida em sua pequena comunidade não apenas por seu sorriso caloroso, mas também por sua disposição inabalável de ajudar a todos, sem esperar nada em troca. Vivia uma vida simples ao lado de Bento, seu companheiro de mais de uma década. Juntos, eles formavam uma equipe imbatível, enfrentando as adversidades da vida com garra e determinação. Sua casa, modesta mas cheia de amor, era o reflexo de uma vida construída sobre os valores do trabalho duro e da solidariedade. Numa típica tarde de domingo, enquanto Débora regava as plantas no jardim, uma vizinha se aproximou com um sorriso tímido. Débora, você sempre tem um jeito de fazer tudo parecer tão vivo por aqui. Como você consegue? Perguntou ela, admirando o pequeno oásis cuidadosamente cultivado por Débora. Com um sorriso gentil, Débora respondeu, Ah, é só um pouquinho de amor e muita paciência. Mas sabe, Maria, a verdadeira beleza está em ajudar os outros a verem a beleza nas suas próprias vidas. Isso me traz mais alegria do que qualquer flor poderia. Essa era Débora, sempre pronta a oferecer uma palavra de conforto, um gesto de ajuda. Não era raro vê-la preparando marmitas para o senteto da região ou organizando eventos comunitários para arrecadar fundos para as famílias necessitadas. Seu coração generoso não conhecia limites, e Bento a admirava profundamente por isso. Você é incrível, sabia? O mundo precisa de mais pessoas como você, ele frequentemente dizia, abraçando-a com carinho. À noite, depois de um longo dia de trabalho, eles costumavam sentar-se na varanda, compartilhando sonhos e planos para o futuro. Nesses momentos, Débora se abria sobre sua visão de um mundo melhor, onde as pessoas se ajudavam sem segundas intenções. Imagine só se todos nós dessemos um pouquinho de nós mesmos para os outros, Bento. Quantas vidas poderíamos tocar? Ela refletia, com um brilho nos olhos que emanava esperança. Bento, sempre pragmático, mas igualmente tocado pelo idealismo de Débora, concordava. Você já está fazendo a sua parte, amor, e eu estou aqui, para o que você precisar. A cumplicidade entre eles era palpável, um testemunho da força que emanava de sua união. E assim, entre sonhos compartilhados e a realidade de sua existência modesta, Débora e Bento seguiam adiante, tecendo uma tapeçaria de generosidade e amor no tecido de suas vidas cotidianas. Eles não sabiam, mas a prova definitiva de sua bondade estava prestes a bater a porta, desafiando a solidez de seus princípios e a profundidade de seu compromisso um com o outro. A noite em que tudo mudou começou como qualquer outra, com Débora e Bento desfrutando da serenidade de seu lar modesto, quando foram abruptamente arrancados de sua tranquilidade pelo som aterrorizante de sirene se aproximando. Eles correram para fora, apenas para testemunhar a casa de Daniela, sua vizinha, sendo consumida pelas chamas. A comunidade se juntou em um esforço desesperado para ajudar, mas o fogo era implacável, devorando tudo que Daniela e seu filho tinham. No meio do caos, Débora encontrou Daniela, paralisada de horror, observando sua vida virar cinzas. Sem pensar duas vezes, Débora a envolveu em um abraço reconfortante. Daniela, escute, você e seu filho podem ficar conosco pelo tempo que precisarem, Débora ofereceu, com uma convicção que deixava claro que não aceitaria um não como resposta. Daniela, com lágrimas escorrendo pelo rosto, mal conseguia formular palavras. Eu, eu não sei como agradecer. Estamos sem nada agora, ela conseguiu dizer, a voz embargada pela emoção e pelo choque. Não precisa agradecer, somos vizinhos, somos uma comunidade. Vamos cuidar de vocês, Bento interveio, colocando uma mão reconfortante no ombro de Daniela. Nos dias que se seguiram, Débora e Bento abriram sua casa e corações para Daniela e seu filho. Enquanto o mundo de Daniela parecia desmoronar, a generosidade de Débora oferecia um vislumbre de esperança. Débora fazia questão de que se sentisse em parte da família, compartilhando refeições, risadas, e até mesmo as tarefas domésticas, embora Daniela, ainda atordoada pela perda, lutasse para encontrar seu lugar nessa nova realidade. Numa tarde, enquanto dobravam roupas juntas, Daniela tentou expressar sua gratidão. Débora, eu, eu simplesmente não sei como vou retribuir sua bondade, ela disse, a voz carregada de emoção. Débora sorriu, passando uma camiseta dobrada para Daniela. Você não tem que retribuir nada, Daniela. Só quero que você e seu filho se sintam seguros e amados aqui. Isso é o que fazemos, cuidamos uns dos outros. Mas, enquanto Débora falava, uma sombra de preocupação cruzava seu rosto, uma premonição de que a generosidade tem seus custos, e que seu coração aberto poderia, inadvertidamente, convidar tanto a gratidão quanto a traição para dentro de seu lar. À medida que os dias se transformavam em semanas, a rotina na casa de Débora e Bento sofreu mudanças notáveis. A presença de Daniela e seu filho, inicialmente um símbolo de solidariedade, começou a revelar as complexidades inerentes à generosidade incondicional. Débora, sempre a primeira a levantar e a última a se deitar, encontrava-se cada vez mais exausta. Suas manhãs eram dedicadas a preparar o café antes de ir para o trabalho, e suas noites, depois de um longo dia, eram consumidas por tarefas domésticas adicionais que a presença de dois hóspedes exigia. Numa noite particularmente cansativa, enquanto Débora lavava a louça depois de um jantar que ela mesma havia preparado, Bento aproximou-se silenciosamente e colocou suas mãos nos ombros cansados dela. — Você está bem? — ele perguntou, sua preocupação evidente na voz suave. Débora suspirou, deixando a água correr por um momento antes de responder. — Estou apenas um pouco cansada, Bento. — É, é mais trabalho do que eu esperava — ela admitiu, tentando manter a voz leve para não transparecer todo o seu cansaço. Bento ficou em silêncio por um momento, observando as bolhas se formarem na superfície da água. — Talvez devêssemos conversar com Daniela sobre ajudar mais. — Não é justo para você carregar todo esse peso sozinha — ele sugeriu, esperando não parecer insensível à situação deles. Débora, porém, balançou a cabeça levemente. — Não, eu não quero que ela se sinta ainda mais endividada conosco. — Vamos encontrar uma maneira de fazer isso funcionar — disse ela, forçando um sorriso que não alcançou seus olhos. A conversa foi interrompida por Daniela, que entrou na cozinha para pegar um copo d'água. Ela hesitou ao perceber o clima tenso, mas Débora rapidamente mascarou sua preocupação com um sorriso acolhedor. — Daniela, querida, precisa de alguma coisa? — Não, só vim pegar água. — Desculpe se estou atrapalhando — Daniela respondeu, percebendo a atmosfera carregada. — Você nunca atrapalha — Débora assegurou, embora a fatiga em sua voz dissesse o contrário. Bento trocou um olhar com Débora, uma mistura de compaixão e frustração compartilhada. Após Daniela sair da cozinha, o casal trocou um olhar cansado, uma comunicação silenciosa sobre a situação insustentável que se desenrolava. A generosidade de Débora, embora admirável, começava a cobrar seu preço, afetando não apenas sua energia física, mas também a dinâmica de seu relacionamento com Bento. Era um lembrete de que, mesmo os gestos mais altruístas, podem ter consequências inesperadas, especialmente quando o equilíbrio entre dar e receber é desafiado. À medida que os dias se arrastavam, a tensão na casa de Débora e Bento crescia, um teste silencioso da resistência de seu casamento sob o peso da generosidade mal recompensada. Bento começou a passar mais tempo fora de casa, suas ausências justificadas por horas extras no trabalho, mas Débora sentia no fundo que havia mais naquelas desculpas do que o cansaço ou as demandas financeiras adicionais. Numa noite fria, enquanto Débora dobrava roupas na sala silenciosa, a ausência de Bento pesava mais do que o habitual. Ela decidiu ligar para ele, sua voz trêmula traía a preocupação que tentava esconder. Bento, vai demorar muito? Já está ficando tarde, disse ela, tentando não soar tão carente quanto se sentia. Do outro lado da linha, a voz de Bento soava distante, desculpe, amor. Algumas coisas surgiram aqui no trabalho. Não vou demorar. A chamada foi breve, mas as palavras de Bento não conseguiram aliviar a inquietação que crescia no peito de Débora. Ela se sentia cada vez mais isolada, percebendo uma mudança no comportamento de Bento que a deixava desconfortável e insegura. Seus diálogos, antes cheios de cumplicidade e carinho, agora se exumiam a conversas superficiais sobre o dia a dia, pontuadas por silêncios incômodos. Em uma dessas noites, enquanto Débora tentava se perder em um livro para não pensar na distância emocional que se formava entre eles, Bento finalmente chegou em casa. Seu semblante cansado e a forma como evitava o olhar de Débora não passaram despercebidos. Débora, reunindo coragem, decidiu enfrentar o elefante na sala. Bento, estamos bem? Ela perguntou, seu coração batendo forte com a vulnerabilidade da questão. Bento, surpreso pela pergunta direta, hesitou antes de responder. Claro que estamos, Débora. Estou apenas, cansado, é tudo ele disse, forçando um sorriso que falhou em convencê-la. O silêncio que se seguiu foi carregado de palavras não ditas, um abismo crescente entre eles alimentado por dúvidas e inseguranças. Débora, embora aliviada pela tentativa de Bento de reassurá-la, não pôde deixar de se perguntar se a generosidade que sempre definirá sua essência estava, de alguma forma, sacrificando o amor que ela e Bento haviam nutrido ao longo dos anos. A incerteza sobre o futuro de seu casamento a mantinha acordada, contemplando a complexidade das relações humanas e o preço da bondade incondicional. O ponto de inflexão na dinâmica já tensa da casa veio de uma forma que Débora jamais poderia ter previsto. Uma tarde, enquanto Bento estava no trabalho e Daniela tinha saído para fazer compras, Débora decidiu aproveitar um raro momento de silêncio para organizar alguns documentos no escritório. Foi quando ela ouviu, vindo do quarto de hóspedes, o som abafado de uma conversa. Movida pela curiosidade e talvez por uma intuição sutil, ela se aproximou silenciosamente, apenas para escutar a voz de Daniela falando ao telefone. Sim, eu sei que é errado, mas você não entende. Eu não tenho para onde ir, e Bento. Bento tem sido tão gentil comigo e com meu filho. Débora não percebe, mas acho que posso fazer com que ele veja, veja que podemos ser uma família melhor, dizia Daniela, sua voz carregada de uma confiança manipuladora. Débora sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. A traição, tão crua e inesperada, veio de alguém que ela havia acolhido como família. Lutando contra a onda de emoções que a invadia, ela se afastou, a mente girando em busca de clareza e direção. Mais tarde naquela noite, quando Bento chegou em casa, Débora o confrontou. Com uma calma que mal conseguia manter, ela relatou que havia ouvido, cada palavra pesando como chumbo entre eles. Bento, eu ouvi Daniela falando ao telefone. Ela, ela tem intenções que vão além da nossa ajuda, disse Débora, a dor evidente em sua voz. Bento, claramente chocado, demorou um momento para responder. Débora, eu, isso é loucura. Eu jamais faria algo para te machucar. Você sabe disso, não sabe? Sua voz era firme, mas Débora podia ver angústia em seus olhos, um reflexo de sua própria turbulência interior. Eu quero acreditar, Bento. Mas isso está nos destruindo. Precisamos fazer alguma coisa, Débora insistiu, a determinação firmando sua voz apesar das dúvidas que ainda turvavam seu coração. O diálogo que se seguiu foi um dos mais difíceis de suas vidas. Juntos, decidiram que Daniela e seu filho não poderiam mais ficar com eles. Era uma decisão carregada de consequências, mas necessária para preservar o que haviam construído juntos. No dia seguinte, com corações pesados, eles comunicaram a Daniela que ela precisaria encontrar outro lugar para ficar. A reação dela foi de choque e indignação, mas Débora e Bento permaneceram firmes, unidos pela resolução de proteger seu lar, sua relação e o futuro que ainda esperavam compartilhar. A decisão de pedir a Daniela que se mudasse não veio sem um peso considerável no coração de Débora e Bento. Eles sabiam das implicações, sabiam que estariam retirando dela e de seu filho um lugar seguro num momento de vulnerabilidade. Mas a saúde de seu casamento e a paz de sua casa estavam em jogo. Na manhã seguinte, após uma noite inquieta, Débora preparou o café da manhã com mãos trêmulas, cada movimento marcado por uma hesitação que não costumava caracterizá-la. Bento observava, seu rosto um espelho da tormenta que ambos sentiam por dentro. Você acha que estamos fazendo a coisa certa? Débora quebrou o silêncio, sua voz mal mais que um sussurro. Bento se aproximou, envolvendo-a num abraço que buscava oferecer consolo tanto a ela quanto a si mesmo. É a única maneira de protegermos o que temos. Não podemos permitir que a manipulação e a desonestidade envenenem nosso lar e ele respondeu, firme, mas não sem gentileza. Quando Daniela desceu, percebeu imediatamente a atmosfera tensa. Há algo errado, ela perguntou, uma ponta de nervosismo em sua voz. Bento tomou a frente, escolhendo suas palavras com cuidado para evitar inflamar uma situação já delicada. Daniela, precisamos conversar. Descobrimos sobre suas intenções, sobre o que você disse ao telefone. Não podemos mais oferecer nossa casa a você, ele disse, direto, mas tentando manter um tom de compaixão. Daniela ficou visivelmente abalada, sua postura defensiva. Vocês estão me expulsando? Depois de tudo? Eu, eu pensei que vocês eram minha família. Ela retrucou, a amargura atingindo suas palavras. Débora interveio, a emoção clara em sua voz. Queríamos ser sua família, Daniela. Mas a família é construída sobre confiança e respeito mútuos. O que você fez, isso nos machucou profundamente. O confronto foi doloroso, com cada palavra trocada carregando o peso da traição e da decepção. No fim, Daniela e seu filho arrumaram suas coisas sob um silêncio pesado, um lembrete tanguível das consequências de suas ações. Após a partida deles, Débora e Bento se encontraram no vazio que a turbulência havia deixado em sua casa e em seus corações. Bento, com um suspiro profundo, virou-se para Débora. Eu sinto muito por tudo isso. Por favor, me perdoe por qualquer dor que minhas ações possam ter causado. Débora, com os olhos marejados, apenas a sentiu, selando seu perdão com um abraço que falava mais do que palavras. Nós vamos superar isso. Juntos ela murmurou, encontrando no calor daquele abraço uma promessa silenciosa de dias melhores. Nos dias que se seguiram a partida de Daniela e seu filho, a casa de Débora e Bento, embora fisicamente intacta, parecia ecoar com o silêncio de palavras não ditas e sentimentos não resolvidos. O casal se esforçava para navegar pelo desconforto de sua nova realidade, tentando encontrar um caminho de volta à normalidade e à intimidade que uma vez compartilharam. Numa tarde de sábado, enquanto Débora estava no jardim, cuidando das plantas como uma forma de meditação e reflexão, Bento se aproximou com duas xícaras de chá. Ele se sentou ao lado dela, observando-a em silêncio por um momento antes de quebrar a quietude. Débora, eu, eu tenho pensado muito sobre nós ultimamente. Sobre tudo o que aconteceu, ele começou, hesitante. Débora parou o que estava fazendo, seu coração batendo mais rápido com a antecipação das palavras de Bento. Ela se virou para encará-lo, incentivando-o a continuar com um aceno. Eu sei que fui distante. E eu sinto muito se você se sentiu sozinha nisso tudo. Você é a pessoa mais importante na minha vida, Débora. Não quero que nada nem ninguém nos afaste, Bento continuou, a sinceridade em sua voz era palpável. Débora sentiu as lágrimas se formarem em seus olhos, tocada pela vulnerabilidade de Bento. Eu também me sinto assim, Bento. Foi um período tão difícil. Mas eu não quero perder o que temos. Nós prometemos um ao outro, lembra? Nos bons e maus momentos. Bento pegou a mão de Débora, entrelaçando seus dedos com os dela. Eu lembro. E eu cumpro essa promessa todos os dias, Débora. Eu amo você. Mais do que qualquer coisa. E eu farei o que for preciso para reparar qualquer dano que causamos um ao outro, ele disse, com uma convicção que fez o coração de Débora aquecer. Eu também te amo, Bento. E eu acredito em nós. Vamos superar isso, juntos. Como sempre fizemos, Débora respondeu, um sorriso frágil se formando em seus lábios. A conversa marcou um ponto de virada para Débora e Bento, um momento de reafirmação do amor e do compromisso que compartilhavam. Nos dias que se seguiram, eles se esforçaram conscientemente para reconectar, compartilhando momentos de vulnerabilidade, risadas e planejando o futuro com uma renovada sensação de esperança e determinação. Era o início de um processo de cura, um lembrete de que, apesar das adversidades, seu amor era o alicerce sobre o qual poderiam reconstruir tudo mais. A partida de Daniela e a subsequente reconciliação entre Débora e Bento não apenas marcaram o início de um processo de cura, mas também serviram como um lembrete da resiliência e profundidade de seu amor. Nos dias que se seguiram, o casal encontrou conforto na rotina compartilhada, cada momento juntos reafirmando seu compromisso mútuo. Certo dia, enquanto estavam sentados à mesa do jantar, um silêncio confortável pairava entre eles, quebrado apenas pelos sons suaves da natureza lá fora. Foi Bento quem falou primeiro, sua voz carregada de uma reflexão profunda. Sabe, Débora, eu estive pensando, tudo pelo que passamos, de alguma forma, nos trouxe para mais perto. Fez-me perceber o quão preciosa é cada momento que temos juntos. Débora olhou para ele, seus olhos brilhando com uma mistura de amor e gratidão. Eu sinto mesmo, Bento. É estranho pensar que, mesmo na diversidade, podemos encontrar uma luz. Uma maneira de crescermos juntos, mais fortes. A conversa fluía naturalmente, levando-os a compartilhar sonhos e esperanças para o futuro, algo que haviam negligenciado nos últimos tempos. Eu estava pensando, e se começássemos aquele projeto de horta comunitária? Seria uma maneira de nos conectarmos novamente com a comunidade, de fazer algo positivo depois de tudo o que aconteceu? Propôs Débora, entusiasmo evidente em sua voz. Bento acenou, um sorriso se formando em seus lábios. Eu acho que é uma ideia maravilhosa. E com sua habilidade em fazer as coisas crescerem, tenho certeza de que será um sucesso. Além disso, é uma forma de continuarmos a espalhar bondade, algo que sempre definiu você, Débora. Ela riu, tocada pela confiança de Bento nela. Nós fazemos uma boa equipe, não é? Vamos fazer isso juntos, então. Vamos criar algo bonito, algo que possa ajudar a curar não só a nós, mas também aqueles ao nosso redor. A ideia da horta comunitária não apenas simbolizava um novo começo para Débora e Bento, mas também uma extensão de sua generosidade e amor ao próximo. Juntos, eles começaram a planejar, cada detalhe uma promessa de renovação e crescimento compartilhado. Era um projeto que, eles esperavam, não apenas traria beleza e sustento para a comunidade, mas também serviria como um lembrete da importância da resiliência, da compaixão e do poder curativo do amor e do trabalho em conjunto. À medida que a horta comunitária começava a tomar forma, Débora e Bento descobriram um novo sentido de propósito. As manhãs de sábado eram agora dedicadas ao cultivo da terra, cada semente plantada um testemunho de sua resiliência e desejo de contribuir para o bem-estar da comunidade. A horta tornou-se um símbolo de esperança e renovação, atraindo vizinhos que se ofereciam para ajudar, inspirados pela iniciativa do casal. Numa dessas manhãs, enquanto Débora e Bento trabalhavam lado a lado, uma vizinha, Mariana, aproximou-se com um sorriso. Vocês dois estão fazendo algo maravilhoso aqui. É incrível ver como algo tão belo pode surgir depois de tempos tão difíceis, disse ela, admirando as fileiras de brotos verdes que começavam a despontar do solo. Débora, limpando o suor da testa com o dorso da mão, sorriu em resposta. É engraçado, Mariana. Houve um tempo em que pensei que nossa bondade tivesse sido um erro. Mas olhando para tudo isso, ela gesticulou em volta. Eu vejo que o amor e o cuidado sempre encontram uma maneira de florescer, não importa o quão duro o solo possa parecer. Bento a sentiu, colocando uma mão carinhosa no ombro de Débora. Ela está certa. E é uma lição que levaremos conosco daqui para frente. A bondade nunca é um erro, apenas temos que encontrar a maneira certa de canalizá-la. Mariana, claramente emocionada pelas palavras do casal, juntou-se a eles, pegando uma pá. Então, me deixem ser parte disso também. Quero ajudar a espalhar essa mensagem de esperança. À medida que amanhã se desenrolava, outros vizinhos se juntaram, cada um trazendo sua própria história, sua própria vontade de contribuir. Era um esforço comunitário, um movimento que começou com a generosidade de um casal e cresceu para abraçar toda uma comunidade. No final do dia, enquanto se sentavam juntos, compartilhando uma refeição improvisada ao ar livre, Débora olhou para Bento e disse, Você percebe o que começamos aqui? Não é apenas uma horta, é um espaço de cura, de comunidade e de amor. Bento, segurando a mão de Débora, respondeu com um sorriso caloroso, Sim, eu vejo. E é apenas o começo. Há muito mais que podemos fazer, juntos. Era uma visão compartilhada, um futuro construído não apenas em torno de seu amor um pelo outro, mas também em torno do amor estendido aos outros. A horta comunitária era apenas o primeiro passo de muitos que planejavam dar, juntos, em direção a um mundo mais gentil e conectado. Se você se sentiu inspirado pela jornada de Débora e Bento, pela força de seu amor e pela beleza da generosidade em ação, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para mais histórias como esta. Adoraríamos ouvir sua opinião nos comentários abaixo. Você já vivenciou uma situação onde a bondade transformou desafios em oportunidades? Compartilhe suas experiências e reflexões conosco. Juntos, podemos espalhar ainda mais amor e positividade pelo mundo.